O Saber Direito desta semana é sobre crimes contra a administração da justiça. Apresenta reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, exercício arbitrário das próprias razões, favorecimento pessoal e real e evasão com violência e exploração de prestígio. O professor é o advogado Bruno de Melo, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, nossa terceira aula aqui no nosso programa Saber Direito. Nas duas aulas anteriores, inauguramos os crimes contra a administração da justiça, primeira aula, artigo 338, reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso, diferenças entre expulsão, deportação e extradição. Vimos aqui a questão do decreto do presidente, vimos todos os detalhes sobre o artigo 338. Na aula seguinte, nós tratamos do artigo 339, denunciação caluniosa e concomitantemente o 340, que é a comunicação falsa de crime e contravenção. Trouxemos as diferenças entre denunciação caluniosa e o crime de calúnia, crime contra a honra, previsto lá no artigo 138 do Código Penal. Vimos as diferenças em que o crime de calúnia, você sai dizendo por aí que foi o fulano que praticou um fato que é tido como crime. E você sabe que é mentira? O denunciação caluniosa, por sua vez, é aquele em que você dá causa a uma investigação contra esse indivíduo, que você sabe que é inocente. Então, por exemplo, você vai até a delegacia e registra uma ocorrência dizendo que foi o fulano que furtou aquele celular que estão comentando por aí esse fato e você sabe que é inocente. É um crime contra a administração da justiça, muito grave, pena de 2 a 8 anos, doutor. Então, para você ir na delegacia e apontar que uma pessoa foi autor de um crime, você tem que ter convicção de que foi ela. Ah, mas eu achava que era professor. Não, então se você achava que ela, você errou. Incide aqui o erro de tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo e não prevê punição, porque crime culposo não tem a modalidade culposa, nem para a calúnia e nem para a denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é quando você registra lá a questão de um crime. Se for contravenção, a pena reduz na metade, que era 2 a 8, passa 1 a 4. E com isso, alguns benefícios, suspensão condicional do processo, né? É um deles. Apagar a fiança no caso de prisão em flagrante pela autoridade policial. Todo crime até 4 anos, a autoridade policial vai poder decretar aí, estabelecer fiança, né? E a comunicação, ah, e se você está imputando uma contravenção, aí reduz a pena na metade. Agora no 340, a comunicação falsa de crime ou contravenção é quando você registra a ocorrência sem imputar nomes, sem imputar alguém. Aí o seu crime é de menor potencial ofensivo, é um crime que vai ser julgado, vai ser, o processo vai ser determinado pela lei 999 barra 95, aquela lei dos juizados especiais, civis e criminais, em que você vai ter vários benefícios e o principal deles, transação penal. Agora, se você registrou um fato que é considerado atípico, crime impossível. Artigo 17 do Código Penal ou que já está extinta a punibilidade. Bacana? Bom, então, finalizamos, foram esses crimes nas nossas aulas anteriores. Aqui só um retrospecto. Agora nós vamos para o artigo 345. 345 é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça com as próprias mãos, embora o seu direito seja legítimo. E fora dos casos que a lei o permite. Vamos, então, vamos, então, analisar o tipo penal. Como sempre fazemos a análise aqui fundamental do tipo penal. Acompanhe aí no seu material, doutor? Artigo 345. Exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítimo, salvo quando a lei o permitir. Exatamente como eu tinha acabado de lhe falar, pena de detenção de 15 dias a um ano ou multa, além da pena correspondente à violência. No crime de exercício arbitrário das próprias razões, a conduta é esse crime. É um crime de menor potencial ofensivo também. É um crime em que você vai ser responsabilizado, conforme a lei 999,95. Você vai ter todas as benesses dessa lei, transação penal, suspensão condicional do processo, caso não seja permitido que você tenha transação penal. Por exemplo, quando você já teve uma transação penal nos últimos cinco anos, aí você não vai poder ter esse benefício novamente. A questão do exercício arbitrário das próprias razões é quando a conduta se perfaz quando você pratica, faz justiça com as próprias mãos. A sua pretensão é legítima, mas aqui você não pode usurpar os poderes do magistrado. É o magistrado que determina o que vai ter que ser feito. Aqui você está usurpando poderes do magistrado e fazendo justiça com as próprias mãos para satisfazer uma pretensão sua legítima. Então, por exemplo, imaginemos que eu tenha vendido um carro e esse indivíduo não tenha me pagado. Aí eu entro com uma ação contra ele. O juiz determina que ele devolva o meu carro, mas eu vou lá e meto o pé na porta dele e pego o carro e levo embora. Eu estou fazendo justiça com as próprias mãos, satisfazendo uma pretensão legítima e não é permitida em lei. Eu vou responder pelo crime previsto no artigo 345 do Código Penal e se eu entrei na casa desse indivíduo, ainda vou responder por violação de domicílio. Artigo 150 do Código Penal, violação de domicílio. Vou responder pelos dois crimes aqui, pelos dois crimes em concurso material, momentos consumativos distintos. Por quê? Porque o crime previsto no artigo 345, ele tem a hipótese de consumação quando? A hipótese de consumação é quando você consegue realmente satisfazer a sua pretensão. quer dizer então que se você pratica a violência, por exemplo, e não consegue satisfazer, estaríamos diante da tentativa. O crime então, previsto no artigo 345, ele se consuma quando o agente consegue satisfazer a sua pretensão. Em tese admite tentativo, a doutrina não discute com relação a tentativa, é possível fracionar o iter criminis. É possível fracionar o iter crime. E aí esse indivíduo vai responder por tentativa. Bacana? Professor, agora eu não entendi um detalhe lá, que está no tipo penal, salvo quando a lei o permitir. É porque, senhores, existem casos em que a lei o permite fazer justiça com as próprias mãos. Por exemplo, se eu estou sendo turbado na minha terra, na minha propriedade, eu posso rechaçar essa entrada, eu posso reagir. É possível também que eu esteja agindo em legítima defesa. Se você age em legítima defesa, você está fazendo, sim, justiça com as próprias mãos, mas você está acobertado pela lei. A lei o permite. Então, se eu estou no aconchego do meu lar e vejo um indivíduo pulando o muro da minha residência e eu atiro nesse indivíduo e lhe causo a morte, eu estou acobertado pela legítima defesa. Então, a lei me permite, neste caso, fazer justiça com as próprias mãos. Então, a lei me permitindo, não há que se falar em exercício arbitrário das próprias razões. Bacana? Esse crime, senhores, é um crime comum. É um crime comum. Por que é um crime comum? Que pode ser praticado por qualquer pessoa. O detalhe que temos que nos atentar aqui é o seguinte, é se esse indivíduo for um funcionário público. Se esse indivíduo for um funcionário público, descortinado está o crime de abuso de autoridade. Então, provavelmente vai ser aplicado ou violência arbitrária ou abuso de autoridade. Lei 489865. Então, cuidado com relação ao agente. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, é um crime comum. E aqui eu já disse a vocês a diferença entre crime comum, crime próprio e crime de mão própria. O crime comum, em geral, pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige qualidade especial para ser praticado. qualquer pessoa pode fazer justiça com as próprias mãos. Não se exige qualidade especial para ser praticado. É o crime de exercício arbitrário. Agora, o crime próprio ou especial, somente algumas pessoas podem praticar peculato. Eu não sou funcionário público, eu sou advogado. Então, eu não tenho como praticar peculato. Agora, posso praticar eventualmente? Até posso, quando você está em concurso com o funcionário público. Se eu estou junto com o funcionário público e sei que ele é um funcionário público, eu também respondo por peculato. Bacana? Bom, e o crime de mão própria? Atuação pessoal. Somente aquela pessoa pode praticar pessoalmente. Não admite coautoria, não admite longa manos, mas admite participação. Então, o crime de exercício arbitrário das próprias razões é um crime classificado como comum ou geral. Qualquer um pode praticar. Mas se for funcionário público praticando esta mesma conduta, descortinado estará um outro crime, que pode ser o violência arbitrária, mas também vai poder ser o abuso de autoridade da lei 489865, a depender do caso. Vamos aqui aos nossos apontamentos para seguir a nossa ordem. Então, o crime de exercício arbitrário das próprias razões, visando coibir que os cidadãos se usurpem de prerrogativas dos magistrados. Se for funcionário público e abuso de autoridade, acabamos de ver. E é um crime, doutor, material que se consuma com a efetiva e a satisfação da pretensão, que foi dito aqui já para vocês. A consumação do crime acontece com a satisfação da pretensão. Portanto, é um crime material. Se vier na sua prova dizendo, porventura, uma prova que você faça relacionada a esse crime, afirmando que é um crime formal e que com a prática da violência se perfaz o crime, se consuma o crime, também chamado de consumação antecipada, pois independe da satisfação da pretensão pretendida. Não! É um crime material. É um crime material. É aquele que exige o resultado. Para estar consumado o crime de exercício arbitrário das próprias razões, é imprescindível que o agente consiga satisfazer a sua pretensão. Ok? Agora voltemos aí ao nosso tipo penal. O 345, no parágrafo único, ele diz que se não há emprego de violência, somente se procede mediante grave ameaça. A questão aqui é, você pode, você pode, você pode responder por este crime praticando grave ameaça ou violência. Imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa está lhe devendo mil reais e não quer lhe pagar. Você sabe que ela tem dinheiro. Aí você chega até essa pessoa e fala, aponta a arma e diz, eu quero mil reais, senão eu vou lhe matar. Qual o crime que essa pessoa está praticando? É extorsão? Artigo 158. Não tem como. Porque para ser crime de extorsão, você tem que praticar a violência ou grave ameaça para obter uma vantagem econômica indevida. E aqui a vantagem econômica é devida. Se a vantagem econômica é devida, afastado está o crime de extorsão. Ah tá. Então é o crime de ameaça? Não. Ameaça, artigo 147, é ameaçar alguém de mal injusto por gestos ou palavras. Não. Aqui a minha pretensão é legítima. Não tem nada de injusta. Crime de ameaça é quando eu apontar para você e digo, a próxima vez que eu lhe encontrar, eu vou lhe matar, sem qualquer motivo. Ameaçar alguém de mal injusto por gestos ou palavras. O crime aqui, doutor, se uma pessoa está lhe devendo mil reais e você aponta a arma para ela e manda ela lhe pagar, é o delito que estamos analisando agora. Artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. A questão aqui é, a questão aqui é, ele não se valeu de violência. Se um indivíduo que chega para o seu devedor e diz, eu me pague os mil reais, se não eu vou lhe matar, ele pratica exercício arbitrário das próprias razões. Mas ele não praticou violência. E aqui temos a diferença entre violência, grave ameaça e ameaça. Violência é violência física, violência real. A grave ameaça é utilizada com uma arma, por exemplo, e a ameaça só com palavras. Então, para você ter o crime de violência arbitrária, você tem que fazer justiça com as próprias mãos, valendo-se aí de uma violência uma grave ameaça. No caso aqui, que a gente está numa situação hipotética, foi grave ameaça. Se o crime foi praticado por meio de grave ameaça, somente se procede mediante queixa. Quer dizer que o titular desta ação penal é quem? A vítima. O titular da ação penal é a vítima. A vítima tem que contratar um advogado para propor a ação penal, a queixa-crime. Bacana? Somente será de ação penal pública incondicionada se tiver violência. Ok? Vamos à nossa primeira pergunta da nossa terceira aula. Qual seria um exemplo de prática do tipo penal que a lei permitiria? Eu até dei um exemplo aqui, um exemplo de uma, da prática aí, desta conduta, de fazer justiça com as próprias mãos, salvo quando a lei permitiria. Então, quando a lei lhe permitiria? Quando você estiver acobertado, por exemplo, por uma excludente de licitude, uma legítima defesa. Então, estou no aconchego do meu lar e pula um indivíduo armado para me matar, para cometer algum ilícito e eu, para reagir a essa injusta agressão, eu atiro nesse indivíduo e ele vem a óbito. Então, é um exemplo aqui de que a lei me permite, respondida aí a pergunta da nossa estudante. Vamos voltar, então, aos nossos questionamentos aqui, para a gente dar sequência à nossa aula. Artigo 345, exercício arbitrário das próprias razões. Bom, esse crime admite tentativas, senhores? Sim, esse crime admite conatos, né? Quando que esse crime admite tentativa? Bom, eu disse a vocês que o crime se consuma com a efetiva satisfação da pretensão, que é legítima. Então, se eu vou pular o muro da casa do indivíduo para pegar o carro, que ele já foi obrigado a me devolver, mas não devolveu, e eu não consigo pegar o carro, eu não consegui ver satisfeita a minha pretensão. Se eu não conseguir ver satisfeita a minha pretensão, eu vou responder por tentativa do exercício arbitrário das próprias razões. Bacana? Voltemos aqui à nossa lei. A nossa então, que o crime é fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Salvo quando a lei o permite, eu dei o exemplo aqui de uma legítima defesa, por exemplo. Pena de detenção de 15 dias a um ano ou multa, além das penas correspondentes à violência. Aqui a questão é, além das penas correspondentes à violência, nós temos aí um entendimento, em grande parte da doutrina, que esse indivíduo responderia em concurso material. Concurso material. Nós temos algumas espécies de concurso de crimes. Eu tenho três espécies de concurso de crimes. Concurso de crimes começa lá no artigo 69 do Código Penal, passa no 70, vai para o 71. Como é que é o concurso de crimes? Quando você pratica vários crimes, como é que fica a aplicação desta pena? O artigo 69 do Código Penal diz assim, quando você pratica vários crimes e as penas vão ser somadas. Então, imaginemos que eu pratico um crime de homicídio aqui, aí vou num outro lugar e pratico um outro crime de homicídio e não tem qualquer circunstância. Esses dois fatos que, por algum motivo, estariam ligados e vão fazer parte de uma mesma denúncia, eu vou responder em concurso material. As penas vão ser somadas. Quando você pratica vários atos e, consequentemente, vários crimes. Somam-se as penas. E o artigo 70 do Código Penal. O artigo 70 é o concurso formal. É quando você pratica uma só ação ou omissão, mas você dá causa a dois ou mais crimes, idênticos ou não. Como é que fica a sua responsabilização no concurso formal próprio? Você responde por apenas um crime, com esta pena aumentada, de um sexto até a metade. Quer dizer, então, o seguinte, que se eu dou um tiro numa pessoa e esse único tiro pega na pessoa que eu queria e também pega na pessoa que estava atrás dela. Quantas condutas eu tive, doutor? Uma. Quantos resultados? Quantos crimes? Dois. Uma conduta, dois ou mais crimes. Respondo por quantos crimes de homicídio? Um com a pena aumentada, de um sexto a metade. Esse é o concurso formal próprio, propriamente dito. E aí, nós vamos ter concurso formal próprio, homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo quando os crimes são iguais, nesse exemplo que eu lhe dei agora. E heterogêneo quando os crimes são diferentes. Então, um tiro pegou numa pessoa, matou e a de trás ficou lesionada gravemente. Uma conduta, dois crimes diferentes, concurso formal próprio, heterogêneo. Tranquilo. Mas nós temos ainda, dentro do concurso formal, chamado de concurso formal impróprio. Quando as condutas, os resultados vão vir aí de desígnios autônomos, em que eu pretendia também responder por isso. Pretendia praticar essa outra conduta. É aqui que vem o questionamento de um doutrinador chamado Rogério Sanches. Ele diz o seguinte, a maioria aí coloca como sendo um cúmulo material de crimes. Entre quais crimes, professor? Ué, o da violência que você agrediu e o exercício arbitrário. Porque se eu invadir a casa de alguém para pegar meu carro, que já teve uma decisão para que ele me entregasse, ele não me entregou. E eu dou porrada no indivíduo. Vou agredir o indivíduo para pegar o carro, eu estou praticando dois crimes. Eu estou praticando o exercício arbitrário das próprias razões, porque eu estou fazendo justiça com as próprias mãos, para satisfazer uma pretensão que é legítima. Mas a lei não me permite exercício arbitrário das próprias razões. E o código diz que eu vou responder também pelas penas referentes à violência. Então é um crime de lesão corporal, seja leve, grave ou gravíssima. E eu tenho que responder também por esse crime. Aí a maioria coloca que é o cúmulo material, que foram duas condutas dando causa a dois crimes. Rogério Sanches diz assim, não, na verdade foi uma conduta e deu causa a dois crimes, mas por designos autônomos. Quer dizer então que o crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando você ainda vai ser responsabilizado pela violência, o entendimento, o melhor entendimento que aqui prevalece, é que esse indivíduo está agindo em concurso formal. Ele praticou uma única conduta, mas ele deu causa a dois crimes, mas foram por designos autônomos. Então ele vai responder com as consequências do cúmulo material. Mesmo que você enquadre como concurso formal, ele é chamado de concurso formal impróprio. Qual vai ser a responsabilização? Somar as penas. Então isso é interessantíssimo. Esse detalhe em que quando você pratica o crime de exercício arbitrário das próprias razões, mais o crime de violência, por exemplo, de lesão, você vai estar incidindo o concurso material de crimes? Não. É o concurso formal de crimes, mas não o concurso formal propriamente dito. É o concurso formal impróprio, em que você vai somar as penas dos dois crimes, que é exatamente o que diz lá no concurso material. Para a gente finalizar concurso de crimes e eu não acabar fechando o tema, eu preciso falar do crime continuado. O crime continuado, senhores, está lá no artigo 71. O crime continuado é aquele em que você pratica dois ou mais crimes de mesma espécie. E pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, você pode presumir que o crime subsequente é uma mera continuação do primeiro. O crime continuado é interessantíssimo também, pela sua própria natureza, porque é um benefício por réu, porque ao invés dele responder por todos esses crimes, ele vai responder por apenas um único crime. Com sua pena aumentada, de um sexto até dois terços. Esse é o crime continuado básico. Bacana? O crime continuado, você tem que preencher alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro requisito é que são crimes de mesma espécie. Furto e roubo não são crimes de mesma espécie, são crimes de mesmo gênero. Primeiro, então, crimes de mesma espécie. Segundo, as circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, tem que estar presentes, tem que ser parecidas às circunstâncias de todos esses crimes. Terceiro, você tem que saber se realmente a conduta praticada posteriormente é uma mera continuação do primeiro. Isso se resume a falar em dolo único, a vontade era única. Mas não basta, não acabam aqui os requisitos. A jurisprudência, o STF, entende que o lapso temporal entre um crime e outro não pode ultrapassar 30 dias. Também se entende que um crime não pode ter sido praticado no Estado e o outro crime, para ser tratado como continuado, em outro Estado. Então, esses são os requisitos para incidir o crime continuado. E eu posso ter o crime continuado no exercício arbitrário das próprias razões? Essa é a pergunta. Sim, eu posso ter, eu posso ter o crime continuado incidindo aqui no exercício arbitrário das próprias razões? Sim, perfeitamente. Imaginemos que eu tenho dois carros para receber. Essas duas pessoas não me pagaram. Só que um carro está com o pai e o outro carro está com o filho. Mas é a mesma decisão judicial. Aí eu vou lá, arromba a porta da casa do pai, pego um carro. Aí eu vou lá, arromba a porta da casa do filho e pego o meu carro. Senhores, nesse contexto, eu estou praticando dois crimes de exercício arbitrário das próprias razões. São crimes de mesma espécie. Pela circunstância de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, eu posso presumir que o crime subsequente é uma mera continuação do primeiro. Qual o benefício que eu vou ter? Ao invés de eu responder por esses dois crimes aí em concurso material, eu vou pedir a incidência do crime continuado. E aí eu vou responder por um único crime de exercício arbitrário das próprias razões, com a pena aumentada de um sexto até dois terços. Fica bom para o agente? Fica ótimo para o agente, porque ele não vai ter a soma dessas penas. Bom, e se o crime de exercício arbitrário das próprias razões não foi praticado com violência? Se o crime de exercício arbitrário das próprias razões não foi praticado com violência, vai responder, vai responder por esse crime e a natureza da ação penal é privada. Ou seja, vai depender da vítima. Vai depender da vítima contratar um advogado e promover essa ação penal, porque é ela que é titular desta ação. Então, o crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando não praticado por meio de violência, vai ser de ação penal privada. Queixa-crime. Depende de queixa-crime. Então, o crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando não tem violência, depende de queixa. Ação penal privada. Agora, quando o crime de exercício arbitrário das próprias razões tem violência, aí é de ação penal pública incondicionada. E você ainda responde pelas penas referentes à violência, que eu já disse aqui que seria o concurso formal impróprio. Bacana? Legal? Então, agora, o problema é, a violência que se refere o código, é a violência relacionada à pessoa ou também relacionada à coisa? A violência à pessoa ou à coisa? Eu respondo isso após responder a nossa segunda pergunta da nossa segunda aula. Qual a natureza da ação penal quando o delito é cometido com violência? Bom, o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando é praticado por meio de violência, é a regra, é a ação penal pública incondicionada. É incondicionada. Agora, o que o código nos traz é quando não tem violência. Quando não tem violência, queixa crime. Ação penal privada depende da vítima para promover esta ação penal. É isso. Agora, quando tem violência, o código não falou nada. Se o código silencia, é a regra, é a ação penal pública incondicionada. Respondida a pergunta, voltemos aos nossos questionamentos. Bom, com relação ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, tratamos aqui de tudo o que deveria ser tratado. Vamos dar sequência, então. A sequência, então, é o nosso artigo 348 do Código Penal. Acompanhe aí, doutor. 348 é o favorecimento pessoal, que nos traz a seguinte conduta. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública. Autor de crime. Aqui é combinada pena de reclusão. Pena, detenção de um a seis meses e multa. Senhores, o crime de favorecimento pessoal é um crime de menor potencial ofensivo. É julgado pela lei 9.099 barra 95. Você pode ter aí todas as benesses, que é o principal delas, transação penal. O favorecimento pessoal é um crime quando você ajuda uma pessoa a fugir de ação de autoridade policial que cometeu um crime cuja pena combinada é reclusão. Então, já aqui a gente pode começar a diferenciar alguma coisa. Primeiro, que a pessoa praticou um crime. Se a pessoa que você está ajudando a se furtar, a se evadir, a fugir de ação de autoridade policial e ela tiver praticado contravenção, é fato atípico. Primeira coisa, para existir o crime de favorecimento pessoal, a pessoa que você está ajudando, por exemplo, a fugir da polícia, deve ter praticado crime. Ponto. Se praticou contravenção, é fato atípico. Agora, se esse crime que ela praticou for punido com pena de reclusão, temos aqui o caput do nosso código. Artigo 348, temos o caput. Detenção de 1 a 8 meses. Agora, se o crime não é combinado a pena de reclusão, detenção de 15 dias a 3 meses. Ou seja, a pena é reduzida na metade. Estamos falando da forma privilegiada do crime de favorecimento pessoal. Assim como no artigo 339 do Código Penal, que é o denunciação caluniosa, você tem que o indivíduo vai registrar uma ocorrência imputando um crime a um inocente, se for contravenção, a pena é reduzida na metade. Essa é a forma privilegiada do crime previsto no artigo 339 do Código Penal. Aqui no artigo 348, favorecimento pessoal, também temos a forma privilegiada. Quando? Quando esse indivíduo que você está ajudando a fugir da polícia praticou um crime. Mas o crime é punido, por exemplo, com detenção. Aí a forma privilegiada do crime de favorecimento pessoal, porque reduz a pena na metade. Isso vou ter você, meu querido aluno, meu querido telespectador, você que está acompanhando a nossa aula, tem que ter em mente a diferença, que é uma questão técnica, do que é uma forma privilegiada, do que é uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena é diferente de forma privilegiada. Vejamos. No homicídio, artigo 121, diz matar alguém. O parágrafo 1º diz quando você mata em razão de motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso está aí no parágrafo 1º do 121, só se acompanhar aí comigo. Aí aqui, dizem que é o homicídio privilegiado. Dizem por aí que é, dizem que é o homicídio privilegiado, que é quando você mata por motivo de relevante valor social, o traficante da sua rua, por exemplo, ou o valor moral, o estuprador da sua filha. Exemplos clássicos. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Chegou em casa e flagrou a sua esposa nos atos executórios aí com o amante. Então, você agindo sob o domínio da violenta emoção, você age na impetuosidade, saca a arma e atira, e aí você tem uma diminuição de pena de um sexto a um terço. E chamam isso de homicídio privilegiado. Está certo? Não, doutor. Está errado. O que temos aqui não é um homicídio privilegiado. O que temos é um homicídio como a causa especial de diminuição de pena. Quando você mata alguém por um motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, você tem uma diminuição de pena. Para eu afirmar que o homicídio nessas circunstâncias, nessas condições, é um homicídio privilegiado, eu teria que ter uma pena mínima menor que a pena mínima do caput. O artigo 121, matar alguém, traz a pena de reclusão de seis a vinte anos. Acompanhe aí, doutor, no seu material. De seis a vinte anos. Agora, o que chama de homicídio privilegiado tem uma diminuição de pena, de um sexto a um terço. Portanto, está errado chamar de homicídio privilegiado. Porque forma privilegiada de crime é quando traz a redução na metade da pena. Por exemplo, a pena que é de dois a seis, passa a ser de um a três. Não é uma diminuição de pena. É a própria pena, é menor que a pena do caput. E você precisa, principalmente você, estudante de direito que me acompanha, que você tem que ter a técnica ao seu lado. Você tem que estudar sempre alinhado à técnica, que você, os termos corretos a serem chamados. Bacana? Continuando. Então, nós temos aqui a forma privilegiada do crime de favorecimento pessoal. Quando? Quando ocorre o crime de favorecimento pessoal? Quando você, por exemplo, ajuda uma pessoa a fugir da polícia. Que essa pessoa acabou de cometer um crime. Acabou de cometer um crime. E esse crime é punido com pena de reclusão. Ah, professor, mas ela não praticou crime. Ela praticou uma contravenção penal. Se ela praticou uma contravenção penal, doutor, aí é fato atípico. Não tem crime. Porque aqui, ela tem que ser responsabilizada por crime. E tem que ser punido com pena de reclusão. Agora, se não for punido com pena de reclusão, for punido com pena de detenção, por exemplo, aí nós temos a forma privilegiada do crime de favorecimento pessoal. Legal? O favorecimento pessoal, então, é aquela conduta do indivíduo que auxilia alguém a se furtar, a fugir de ação de autoridade. Por exemplo, fugir da polícia quando acabou de cometer um crime. Agora, você tem que tomar cuidado com o momento dessa prática. O momento, o momento desta, o momento da conduta praticada, ou do acerto dessa conduta. Por que você tem que tomar cuidado? Imaginemos que o indivíduo chegue para você e diz o seguinte, ó, eu vou furtar a joalheria e você podia me ajudar a fugir logo após eu assaltar essa joalheria. Bacana? Posso até te dar uma parte aí dessas joias que eu vou subtrair. Aí você diz, beleza, tranquilo. Então, tal dia e tal horário, estou te esperando em frente à joalheria, você já chega lá, assalta e eu te levo embora. Você está ajudando ele a fugir da polícia? Pode até ser que sim, mas você é partícipe do crime de furto. Por que você é partícipe do crime de furto? Porque você está praticando uma conduta paralela, acessória, secundária. O crime de furto, artigo 155, diz aí, olha no seu código, artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Você não subtraiu nada, mas você ajudou ele nessa empreitada criminosa. Portanto, você é partícipe do crime. O que eu quero dizer com isso tudo? Quero dizer o seguinte, que o momento em que você ajuda essa pessoa a fugir da polícia, se você combinou com essa pessoa que ajudou ela a fugir da polícia antes ou durante o crime, você é partícipe do crime dele. Agora, se essa ajuda veio depois da prática do crime, aí sim incidirá as penas do delito do favorecimento pessoal. Você está ajudando uma pessoa, auxiliando uma pessoa a se furtar de ação de autoridade policial. Bacana? Agora, voltemos aos nossos apontamentos para a gente ir na sequência aqui no favorecimento pessoal. Primeiro detalhe é que esse auxílio, doutor, tem que ser concreto, tem que ser efetivo. O que eu quero dizer com isso? A consumação desse crime ocorre com o efetivo auxílio, com a efetiva ajuda e que realmente consiga fugir da polícia. Ah, mas ele não conseguiu, com a ajuda, fazer com que ele se livrasse da ação da autoridade policial. Tentativo. Tentativo. O crime se consuma com a efetividade da prestação no auxílio. Então, esse crime é um crime material, mas é um crime também comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. O que eu quero dizer também, com esse auxílio concreto e efetivo, quer dizer o seguinte, Por exemplo, eu sou advogado criminalista, se eu não quiser dizer o meu cliente está foragido, imaginemos, se eu não quero dizer para o juiz onde o meu cliente se encontra, não tem como eu ser responsabilizado por favorecimento pessoal. Não tem como eu ser responsabilizado. Até porque esse crime de favorecimento pessoal é imprescindível, é imprescindível que você pratique uma ação, que você faça alguma coisa para ajudar esse indivíduo a fugir da ação de autoridade policial, por exemplo. Não há que se falar em crime por omissão. Você tem que praticar uma ação. Professor, mas você disse que é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. E se um policial, por exemplo, que viu a prática do crime, que tem obrigação de fazer, aí não faz. Aí ele poderá ser responsabilizado por prevaricação. Artigo 319 do Código Penal, um crime contra a administração da justiça praticado pelo intraneus funcionário público, em que é deixar de praticar um ato de ofício ou praticar infringindo o dever funcional para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Então, se é um funcionário público, um policial, ele poderá responder pelo crime, poderá responder pelo crime, que está aí previsto no artigo 319, que é o prevaricação. Portanto, senhores, no crime de favorecimento pessoal, você é obrigado a praticar uma ação. Essa ação tem que ser efetiva, a ajudar ele a fugir da polícia. Se você não consegue uma efetividade, tentativa. E se essa sua conduta, ela foi totalmente inócua, você jamais ia conseguir fazer com que ele se furtasse a essa ação da polícia. Aí, descortinado estará o crime impossível. Artigo 317 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Então, o meio que você está utilizando a sua conduta para ajudar ele a fugir da polícia, é totalmente ineficaz. Ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Portanto, a conduta no favorecimento pessoal tem que ser sempre efetiva. Deve ser sempre praticada por meio de ação, nunca por omissão. Qualquer pessoa pode praticar, mas se for um policial, poderá responder por prevaricação. Bacana? Voltemos aos nossos apontamentos. Senhores, esse crime é um crime que é considerado um crime acessório. Por que um crime acessório, secundário? Porque você tem sempre um crime principal antes. Você só vai ter o crime de favorecimento pessoal quando? Quando tiver um indivíduo que cometeu um crime e você está ajudando ele a fugir da polícia. Então, é um crime acessório, porque depende de um crime principal, antecedente, que é o crime que a pessoa que você está ajudando a fugir da polícia praticou. Legal? Agora, voltemos aqui ao nosso Código Penal. Nosso Código Penal, no 348, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, aqui é combinado a pena de reclusão. Parágrafo primeiro, se ao crime não é combinado a pena de reclusão, por exemplo, for detenção, é a forma privilegiada, porque a pena é de 15 dias a 3 meses e multa. Parágrafo segundo, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fique isento de pena. O que é isso, professor? Isso se chama de excusa absolutória. Vamos, então, à nossa terceira pergunta da nossa terceira aula, na tela. Quem é o titular da ação penal quando o crime não foi praticado com violência? Senhores, quando o crime não foi praticado com violência, aqui a gente vai estar falando do exercício arbitrário das próprias razões. Quando não teve violência, aí vai ser ação penal privada. Se não teve violência no artigo 345 do Código Penal, fazer justiça com as próprias mãos, embora pretensão legítima, quando a lei não permite, sem violência, ação penal privada, depende de queixa crime. Com violência, ação penal pública incondicionada. Bacana? Então, já diferenciamos aqui essas duas possíveis dúvidas. Se o crime de exercício arbitrário das próprias razões foi praticado com violência, ação penal pública incondicionada. Se não teve violência, ainda que teve grave ameaça, ação penal privada, depende de queixa crime. Ok? Retornemos aqui, então, à nossa aula, porque eu preciso explicar para vocês o que é uma excusa absolutória. Excusa absolutória é uma extinção da punibilidade pessoal, que existe em alguns casos. Por exemplo, lá nos crimes contra o patrimônio, artigos 181, 182 e 183, logo após o receptação, que é o 180, 180 é o último crime contra o patrimônio. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, coisa que sabe ser produto de crime. Esse é o crime de receptação. Terminado o crime de receptação, que são os crimes contra o patrimônio, vem as excusas absolutórias dos crimes contra o patrimônio. Quer dizer, então, que quem pratica qualquer dos crimes contra o patrimônio, com exceção de roubo ou extorsão, ou quando em regra haja violência ou grave ameaça, se ficará isento de pena quando o pai furta do filho ou o filho furta do pai. Então, ascendente ou descendente, então, ascendente ou descendente, praticou o crime contra o patrimônio sem violência, fica isento de pena. Cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Ok? Agora, se a vítima tem mais de 60 anos, aí não tem o benefício, tá? Estatuto do Idoso proíbe. Então, essa também é uma excusa absolutória. Uma excusa absolutória é uma extinção da punibilidade pessoal, que existe em certas partes do Código Penal, isentando o indivíduo de pena. É natural que o pai, a mãe, o irmão, o cônjuge, ajude o filho, o pai, a mãe, o irmão, o marido, a fugir da polícia. É natural esse sentimento. Então, o Estado não pode tentar quebrar esta conduta e punir esse indivíduo que está ajudando o filho, o pai, o irmão, o esposo, a fugir da polícia. É natural. Então, veio com uma excusa absolutória. É isento de pena se quem presta o auxílio. É ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. O detalhe aqui é que falou em cônjuge e a união estável. Sabemos hoje que a união estável tem praticamente todos os mesmos direitos aí que o indivíduo formalmente casado. Então, numa interpretação aqui extensiva, uma integração analógica, temos também o convivente, aquele da união estável, que auxilia o seu companheiro ou sua companheira a fugir da polícia. Bacana? Com isso, então, senhores, finalizamos a nossa terceira aula. Vimos os crimes de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Todas as suas características é fazer justiça com as próprias mãos, embora para satisfazer pretensão legítima, que a lei não o permite. Quando uma lei o permite, por exemplo, legítima defesa, vimos aí que se não teve violência, é de ação penal privada. Se teve violência, é de ação penal pública incondicionada. E essa violência tanto pode ser com relação à pessoa quanto em relação à coisa, porque o Código não diferenciou. E depois do fazer justiça com as próprias mãos, exercício arbitrário, perdão, das próprias razões, nós fomos para o artigo 348, que é o favorecimento pessoal, que é você auxiliar uma pessoa a subtrair-se, a fugir de autoridade pública. Por exemplo, exemplo clássico, é fugir da polícia de quem cometeu um crime, a cuja pena combinada é de reclusão. Se você auxiliou ele a fugir e combinou isso antes ou durante a prática do crime, você partícipe do crime dele. Só haverá crime se esse indivíduo que você está ajudando a fugir da polícia praticou um crime. Se foi contravenção, é fato atípico. E tem que ser punido com pena de reclusão, porque se não for punido com pena de reclusão, já é a forma privilegiada. E o crime de favorecimento pessoal, você tem que sempre praticar uma ação, jamais omissão. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas se for policial, poderá responder por prevaricação. O crime de favorecimento pessoal é um crime material que vai se consumar quando você realmente consegue ajudar esse indivíduo a fugir da polícia. Se não conseguiu, é tentativo. Se a sua ajuda é inócua, crime impossível. E, finalizando, o crime de favorecimento pessoal é um crime de menor potencial ofensivo, que cabe aí todas as benesses da Lei nº 9.099, barra 95. E não se esqueçam da excusa absolutória. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, conjo ou irmão, fica isento de pena. E aguardo vocês na nossa próxima aula com a sequência dos artigos dos crimes contra a administração da justiça. Até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou até o início do 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 fim do início 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 do início, e do início 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 do